e fala aí galera ligado no canal do oriço você que tem um samsung a31 com problema de carregamento e que resolver de forma simples e barata fica comigo roda vinheta vocês podem ver aqui vou ligar ele aqui e tá com ele ao 31 tá vendo o que acontece com ele tá com problema de carregamento e não está carregando vou mostrar aqui eu tô com um descarregador aqui já a fazer uns test e aí ele tá com um pouco a carga tá quase carregando ó tá com 12 por cento a gente vai fazer primeiro eu testar com carrega do turbo e se quer o cara do turbo e aí e aí e aí e aí e não tá carregando e aí eu vou dar o cabo aqui colocar um cara normal que não é turbo e e aí e aí e aí e aí eu sei que do que eu vou te mostrar para testar o carregador aqui e aí e o pessoal de rapidinho eu peguei o seu lá aqui para testar o tom o iphone e aí e aí e aí e aí a mudar aqui para o cara normal carregando beleza beleza e aí e aí e aí e aí e aí e aí beleza vou manter esse aqui da xar mesmo que é turbo ó e aí 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 e aqui o samsung aqui Opa, tem um sinalzinho de vida aqui Tá vendo? Então ele tá meio ruim O que aconteceu com o celular aqui? Ele diz a dona que sofreu uma queda O que pode acontecer aqui? A gente pode ver se é o cabo flat Que com a queda ele escapou O que vocês vão fazer? Vão aqui, tirar aqui, desmontar aqui Nessa frestinha aqui Tem uma colinha aqui em volta dele Esse aqui é plástico, tá pessoal? Então, sem medo de quebrar O que você vai fazer? Você vai pegar aqui, passar aqui um cartão Um cartão, uma unha assim Pra abrir um pouquinho Põe um cartão E vai fazendo Passando as bordas aqui até Essa parte de descolar Descolou Uma vez descolado Nunca vai ser o mesmo, tá? Vai ter que passar uma cola se você quiser Mas Se você usar capinha Só você colocar de volta aqui depois Se estiver pronto E usar capinha Igual eu tava mostrando aqui Ele não vai colar igual Vai colar Mas não vai colar como antes Nem como o original, né? Beleza O que a gente pode fazer aqui? Eu vou desligar o celular Aqui Pra não ter discutido Algum curto A gente tá com a senha aqui A gente tá com a senha aqui Tá desligando Desligou Vou testar com ele assim Tá aberto Nada Então ele tá morto Praticamente não tá carregando O que eu reparei aqui, pessoal? A primeira coisa Tem que ver esse cabinho aqui Que é da bateria Vê se ele tá solto Nesse caso aqui não tá Outro caso Esse cabo aqui, ó Vê se ele tá solto também Ele vem um cabo aqui Depois pra baixo aqui Ele tem duas saídas aqui, ó Tem esse octa E esse sub Aí tem outro cabo encaixado aqui E outro cabo encaixado aqui Então ele faz duas funções aqui Acho que ele manda a carga pra Dessa plaquinha aqui do carregador Pra placa principal Que alimenta a bateria E outras coisas também pode ser Esse octa aqui Eu não sei o que que é, mas Essa tarda Laranja aqui É que faz parte do carregamento Creio eu O que eu pude observar Eu já desmontei aqui Tudo aqui Vi se tava aqui solto Aqui Não tá nada solto Limpei aqui E eu resolvi eu também Aí tanto mexer aqui Tem uns pessoal Que falou que quer apertar aqui Aperta aqui Com a capinha atrás Se aperta Que ele volta Qual que é O que que eu fiz aqui Pra resolver Quando a gente percebe aqui Por exemplo Vou colocar aqui de novo Quando eu mexo aqui Pego aqui Esse cabo-flete que mexe assim Tem hora que ele volta Voltou Tá vendo Só de dar uns toques Nessa fita aqui O que que eu vou fazer Coisa simples Se o seu primeiro For esse Tipo você tocar na fita Aqui e ele começar a carregar Pode ser que ele comece a carregar Depois para Se colocar ele não funciona mais Porque a fita voltou Já a zoar de novo No momento ele só usou Pra dar boot Então Até agora Tá funcionando Então se eu mexer Naquele cabo lá Talvez ele pare de funcionar Então ele Nesse celular aqui O problema é esse Nesse cabo aí Parou já Tá vendo O que eu vou fazer aqui Eu vou pegar A fita durex Essas grandes aqui Eu vou cortar um pedaço E vou colar Em cima da fita aqui Pra não se mexer mais Então eu vou com a fita durex Aqui assim Até aqui Pendo toda essa fita aqui O que que eu acho Acontece entre os celulares aqui Diz que é crônico esse problema Eu acho que tanto você mexer Que tem uns dois Quase dois Esse celular tem quase uns dois anos já Tanto você mexer A bateria esquenta Esquenta E pode ter zoado Alguma trilha aqui Entendeu Ficado Sei lá Interrompido Uma das trilhas aqui Do cabo flat Aí o que eu vou fazer Eu vou pegar essa fita Colar aqui Pra ele ficar paralisado Então não vai mexer mais E eu tenho que Fazer na posição Que ela funcione Passar a fita aqui Ela funcione Se você passar a fita E não funcionar Você vai Tira de novo Mexe um pouquinho A fita e cola de novo Até quando você conseguir Carregar ele normal Vou pausar o vídeo aqui Vou arrancar um pedacinho Porque eu estou filmando Só com a mão Segundo Vou voltar aqui pessoal Colei com o durex Aqui Não sei se dá pra ver No vídeo Aqui Colei o durex Aqui E vem até aqui A bateria Até aqui embaixo Aqui dá pra ver melhor Colher o durex Aqui pra fita Não se mexer E vamos testar aqui Vamos carregando Boa Isso aí pessoal Então Eu vou fechar ele Agora pra fechar É simples Pegar aqui A capinha Tem as colinhas Aqui em volta As colinhas Aqui Ainda está colando Um pouco Mas não vai ficar Original Vou tirar aqui do carregamento Vai encaixar aqui de novo As bordas Que vai colar sozinho Prontinho Vou ligar ele aqui agora Deixa eu ver se está carregando Talvez Só trocando o cabo flat Resolva Mas eu não Já não é meu E a pessoa que me Solicitou o serviço Não Não vou cobrar nada Porque é da família Então Mas talvez Só comprando o cabo flat Resolva Pode ser que não Mas pelo que parece Sim É o 12% Que eu estava antes Carregando agora Vou focar aí 12% Carregando Vamos trocar de cabo Pra ver Isso não é do iPhone Vou colocar aqui Da Xiaomi O Xiaomi Já é turbo Já Carregamento rápido Vou colocar Então agora Posso tirar A gatinha Que está doido Então 13% Já está 10% Já está vendo Então Deixa eu ir embora Tirar Colocar Tirar Desligar Desligar Vai pedir a senha Então Só com a fita durex Já resolveu Pode ser que Quando a pessoa Começar a jogar Esquentar o celular Fala que a fita durex Pode Soltar Pode Mas é um paliativo Aí Acho que Depois desse caso De perceber que Resolveu com o tempo De uso Que era isso mesmo Eu tento trocar O cabo flash Pra ver se resolve O problema em si Mas por enquanto Paliativo aqui Funcionando Funcionando Carregando De boas Pessoal Se ajudou vocês Deixe um like Compartilhe Para as pessoas Que tem esse mesmo celular Que está com esse problema Crônico Lembrando Que é um paliativo E Primeiro ver Antes de mexer Em tudo ver Limpa o conector Primeiro Pra não ter que Depois descolar Essa parte de trás Limpa o conector Pega um palitinho De dente Com álcool Pode ser álcool 70 Ou Passa o álcool Isopropílico Que é o ideal Põe a pontinha Um pouco O algodãozinho Na pontinha Do Do Palito de dente Esfrega em cima Esfrega embaixo O conector Aí E teste Faz o teste Não funcionou? Pega o carregador De outra pessoa Eu estou com 3 Aqui Um de cara Voltar Diferente E teste Se não for Troca o cabo Se caso não der Bom ainda Faz o teste Com o celular Vê se está carregando Com o celular Aí se realmente Não funcionar Esses outros Macete Aí você abre E vir mais a fundo Aí você abriu Mexeu no cabo flat Onde eu mostrei Voltou a funcionar Assim de repente Então não precisa Desmontar o celular inteiro Se caso não funcionasse A gente tem que tirar Os parafusos De cima Os de baixo Tirar essa parte Essa carcaça Que é mais Mais chatinha E ver o O conector da bateria Pode ter soltado Dá uma apertadinha Também lá Mas Caso não for nenhum Desses Desses macetes Aí você tem que fazer o teste Pegar uma bateria Uma bateria Com alguém Que tenha aparecido Troca a bateria Ou troca a placa-mãe Que é fácil de trocar Tira a placa-mãe Que põe a outra E se funciona Troca o ver A plaquinha do conector Aqui embaixo Também pode estar queimada Mas enfim É difícil Queimar esse componente Muito difícil Mas como esse celular é crônico Vai saber Beleza pessoal Então Deixa o like aí Quem ficou aqui Tem o vídeo Que gostou aí Se ajudou vocês Se não ajudou também Paciência E leva pra assistência Fazer o que Não tem jeito Beleza? Deixa o like Compartilha aí Abraço 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri